De volta com Cidade Verde Esporte, voltando com ele, Dídimo de Castro. Bom dia, Dídimo. Bom dia, Herbert Henrique, torcida piauiense. Amanhã vai começar a grande decisão da Copa do Nordeste em Fortaleza. Um jogo que certamente vai atrair um belo público na capital ceareste para o confronto Fortaleza e a equipe do CRB de Bacenhol. O tricolor do PC já é conhecido em todo o Brasil, famoso, dono de títulos da Copa do Nordeste, nenhuma novidade. Agora o CRB é a novidade, sim, do futebol do Nordeste, colocado entre as melhores equipes da Copa do Brasil, campeão do estado alagoano, superou o Ceará nas semifinais com vitória em Fortaleza e vitória também alcançada em Maceió na Copa do Brasil. E na semifinal da Copa do Nordeste, eliminou o Bahia dentro de Salvador. Os alagoanos, inclusive, estão na expectativa de que no próximo ranking da CBF vão superar o futebol de Pernambuco. Dois grandes jogos. Amanhã, nove e meia da noite, em Fortaleza, com transmissão da TV Cidade Verde, SBT para todo o Brasil. E na semana seguinte, no dia nove, aí o jogo final no Rei Pelé, em Maceió.